Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Raquel, eu trago toda semana dicas de marketing e empreendedorismo para te ajudar a ter uma vida extraordinária. Nessa semana eu estou trazendo uma dica para te ajudar a criar aquelas capinhas de destaque no Instagram que ficam abaixo do perfil e que depois você pode guardar todos os posts do story que você cria e que você publica. Eu estou deixando um link também para o meu curso Canva Design para Empreendedores Ocupados onde eu entro em mais detalhes como criar vários posts, apresentações e muitos outros materiais além de dicas incríveis de design para que todos os seus posts chamem muita atenção. E se você gostou, deixa o seu like, toca o sininho para acompanhar o canal e segue o canal também para não perder nenhuma dica que eu deixo toda semana. Um beijo até! Então, para fazer os designs, a gente vai usar essa ferramenta gratuita que é o Canva. Se você não conhece, é só ir até esse endereço aqui, www.canva.com, criar uma conta gratuita. Ele tem uma versão paga, mas a gente vai fazer pela conta gratuita que já é suficiente, não há necessidade da conta paga. O que a gente vai fazer é colocar Instagram, aí a gente vai até Story do Instagram. Clica. A hora que tiver o Story do Instagram, ele tem esta pagininha em branco aqui. Aí, algumas opções que você tem, você pode vir aqui na cor de fundo, tá? E colocar a cor que você quiser. Essa é uma primeira opção de cor. Então, você vai clicar na imagem e clicar na cor e escolher a sua cor. Se você tem as cores da sua logomarca ou as cores já definidas, você entra aqui e escolhe. Se você tem outros números, uma cor que chama hexadecimal, você coloca aqui, que ela vai diretamente para a cor. Se você não sabe, para facilitar, é só vir aqui e escolher a cor da capinha que você quer. Pode ser várias capinhas de várias cores, daqui a pouco a gente fala disso, ou tudo de uma cor só. Então, você pode fazer aqui. Essa é uma primeira alternativa, escolher a cor do fundo. Você também pode vir em fundo. E escolher um fundo assim, já pronto. Eu vou copiar aqui. Vou voltar. Para a gente ver a diferença. Então, essa aqui eu posso colocar esta outra cor. Posso colocar um tom sobre tom, né? De azul. Então, agora tem um azul, tem um outro azul. Adicionar uma nova página. Aí, colocar um outro azul diferente. E aí, tenho três tons de azul. Eu posso fazer assim. E uma terceira maneira é se você tem alguns padrões, como esse aqui. Eu baixei, eu baixei de um banco de imagens que me deu gratuito, alguns padrões assim, tá? Então, vou clicar em adicionar nova página. Aí, já é uma cor. Para colocar essa cor, eu vou precisar tirar essas cores aqui. Na verdade, porque essa cor aqui, ela está como uma imagem. Então, eu vou precisar vir aqui em elementos. Grades. Eu vou precisar colocar um fundo. Vir aqui em upload de novo. E colocar isso que é uma imagem, tá? Então, a gente viu três formas que você pode colocar o seu fundo. Ou com as cores, que é só colocar aqui. Ou com fundo. São vários fundos que você tem aqui. Você também pode subir uma imagem de fundo, mas aqui já tem algumas imagens. Estou falando só da questão da cor. Ou você pode, se você tem algum padrão que você achou que é uma imagem, colocar aqui, mas ela tem que colocar aquele fundo para funcionar direitinho. O fundo da grade. Aí, a gente está aqui. Você tem que subir aquelas imagenzinhas, que são aqueles iconezinhos, para deixar aqui na capinha, no meio da capinha, tá? Então, a gente vai... Eu separei alguns de moda, para mostrar para vocês. Que está... Que é esse aqui. Eu vou deixar o link de onde você pode encontrar esses ícones aqui. Eles são gratuitos. Esse que eu peguei, ele é gratuito, mas, ao mesmo tempo, você tem que indicar de onde você tirou. Aí, se você não quer indicar, você pode pagar ou não, tá? Então, aqui ele tem vários, tá? Sem fundo. Sempre você tem que encontrar ícones sem fundo. Então, eu estou com esta imagem aqui, né? O que eu preciso fazer, já que são vários ícones, é cortar as imagens que a gente quer, porque elas estão todas juntas. A gente pode fazer assim, clicar aqui e aumentar. Então, ver, por exemplo, eu quero um vestidinho e uma bolsinha, eu vou ver. Então, primeiro eu vou cortar. Aqui, eu quero esta bolsinha aqui. E vou separar, que é só isso que eu quero. Então, é só esta bolsinha que eu quero por enquanto. Então, eu vim aqui, agora, selecionei, pus ela aqui no meio. E eu posso aumentar. Quando você subir, depois da sua capinha, ó, ela está bem no meio aqui, você pode ajustar lá também. Então, não precisa se preocupar, tá? Então, aqui, a gente selecionou uma bolsinha. Para o próximo, a gente pode vir aqui de novo. Agora, sei lá, vou pegar este sapato aqui. Eu vou de novo, aumento, vejo quais tem. A gente já falado, vou colocar o vestido e o sapato. Este sapato de salto alto aqui. Clica de novo. Clica aqui. E corta. Então, agora, eu quero este sapato aqui. Eu vou até aqui, tirar aqui, tirar tudo aqui, até eu ficar só com este ícone, que é o que eu quero, o resto tudo vai desaparecer. Então, este é o sapatinho que eu quero como ícone. Acho que ficou aqui. A gente pode ver que ficou um pretinho. Então, a gente vai cortar um pouquinho mais. Ficou um pouquinho do outro. Então, agora, pronto. Então, agora, eu tenho o sapatinho aqui, o sapato de salto alto. Então, este está no meio também. Então, eu tenho a bolsinha, o sapato. Vou colocar mais outro só, que é o vestido. De novo, agora, eu já vi onde está o vestido. Eu vou cortar. Só com o vestido, que é este vestido aqui. Que eu quero. Eu não vou diminuir. Se você quiser, você aumenta aqui. Vou pôr 50%, assim fica mais fácil da gente ver. E aí, aqui para... Ah, vou ter que cortar de novo. Cortar. Então, este é o vestido que eu quero aqui. Aí, aqui. E ainda falta desaparecer com a calça. Então, você vai até aqui. Corta mais aqui. Acho que é melhor fazer no menorzinho mesmo, porque senão é mais difícil cortar. Você vai aqui. Cortar aqui. A gente cortou agora demais aqui. Cortar aqui. Cortar aqui. E cortar aqui. E aí, pronto. Então, agora, eu também tenho o vestidinho. Ele está aqui pequeno, mas é só uma questão de puxar nas bordinhas e ele aumenta. Então, agora, está aqui. Posso ver onde ele está no meio, aqui e aqui também no meio. Então, pronto. Agora, eu tenho... Esses ícones que eu quero para o meu Instagram, para as capinhas do meu Instagram. Eu posso vir aqui também e experimentar se fica melhor aqui. E colar. E aí, é só você refazendo tudo isso. E aí, a hora que estiver tudo pronto, a gente não colocou, mas o ideal é que logo no começo coloque aqui. Colocar capinhas. Capinhas. Destaque. E você vai em baixar. Aí, ele está sugerindo em PNG, porque é de mais alta qualidade. Você pode escolher todas as páginas que você quer aqui. Ou somente a que você quiser. Eu vou selecionar todas as páginas. Pronto. Aí, baixar. Aí, eu estou baixando aqui na área de trabalho. Ele baixa um zip aqui. E aqui estão todas as capinhas para você subir. E você subir para o seu Stories. A hora que você subir no seu Stories, você vai falar lá que você quer esta imagem como a capa do seu destaque. Aí, é muito importante, para que fique bem legal e muito bonito, que estas cores do fundo aqui, elas fiquem bem coordenadas. Elas podem ser, como eu falei, todas iguais. Elas podem ser tom sur tom. Ou elas podem ser cores diferentes, mas as cores precisam combinar. No meu curso no Canva Design para Empreendedores, eu tenho toda uma explicação de como você encontrar todas as cores e fazer todos os testes de cores. De qualquer forma, eu vou deixar aqui abaixo do link para que você tenha algumas referências de cores e você possa testar algumas cores para que as capinhas de destaque do seu Instagram fiquem lindas e maravilhosas, tá bom? Então, é isso para o vídeo de hoje. E até a próxima semana. Tchau, tchau!